a fábrica vela o que eu fiz o cristal do casimiro então já posso fazer o oi você fez a produção dele e uma produção pequena mas fez o que que não colocou a produção já aqui na linha pode complicar em mãe eu já tenho recurso ciente para fazer produção boa não já deixa feito já mesmo que não tem o recurso já deixa pronta a linha que dá para fazer nessa fábrica faltam combate essa é as fábricas da verde faremos quatro cá temos a gente tá com falta de hidrogênio ae brutinho que sua pimba 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 essa receita preciso disso bota um combina que já tem pronto aqui o retorna isso aqui e vela já no esqueminha hora aí brutinho pode chorar opa toma a gente vai cortou ela em porto onde eu tava com a batalha no meio tira 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 tá não tem problema o corte aqui foi tranquilo botar os campos mais para fora e pega mais recursos que a cara se tem a gente não tem a produção grande de motor azul conhece os cara que joga comigo pessoalmente não nenhum deles o mike é do rio grande do sul brutinho é da onde você é brutinho aqui de são paulo mesmo eu tinha meu vizinho o lucas também de são paulo o balardinha do paraná pedro é cearen o tiago é mineiro alguém tem o diogo também o diogo acho que ele também é de são paulo alguém acho que não faltou ninguém o balardinho o balardinho é do paranáense o juan o juan é itinerante mas ele é nordestino se eu tenho uma produção de lançador de vela que a gente precisa testar se lançar vela deixar raiva e nervosa se não deixar a gente consegue produzir fóton então foco nela antes de fazer as munição é o lançador de vela bonita bonita produção aí ó já tem três mil e cacetada já de vela o tu raio o franklin verdade o franklin caixa eu não sei onde o franklin acho que o franklin é de minas o franklin não tá jogando né comprou o pc o franklin você viu o mike trocou comprou mesmo eu né que pesquisou pesquisou e pesquisou errado e comprar uma placa bem de novo só o diogo o diogo é de são paulo lá só que é do interior e rapaz tá faltando a rosquinha não tá dando conta hein lá ele a rosquinha a rosquinha não tá dando conta brudinho tá pegando aqui mano não tem um motor verde é rosto já tá já era ferro quanto no sistema 440 mil ainda a vela já tá fazendo mais que a produção se não tiver eu vou fazer é que vai motor azul né é essa da demais produções é não tá sendo ferro aqui para fazer a a rosquinha e ver se não tá citar do upgrade na nas esteiras da rosquinha e tá tá com tudo azul azul e tá faltando ferro mesmo tá zerado de ferro aqui na torre acabou o petróleo não e peraí se acabou o petróleo pode acabar o petróleo lado mas que a gente vai ter que sair as pressas desse sistema aqui vai por que o recurso tá bem escasso aqui vai ter que voltar alguma barra algum em volta aqui para ir pegar ferro deixa eu ver a gente consegue pode ir para o pelo menos um lá qual que é o nome aqui ó para quem não tava entendendo que eu tava falando da raiva e sempre voltar aí pô não é para sair daqui não Zé vamos para ver vamos que a coisa a gente pega um planeta em Situla lá tem bastante ferro com as coisas não tem que a gente só pega um lá e manda trazer os ferros para cá aquilo ali é a seed da raiva isso aqui voando no espaço isso aqui ó é a seed da raiva fazendo bagulho aqui isso aqui ela entra num sistema solar e ela se transforma numa raiva e ela vai crescer e ela tá vindo para cá ela chega em 40 segundos tá vindo mais uma raiva para cá e as naves mata tudo é raiva Mike raiva 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 é no espaço é um só tem um relé aí é uma raiva nossa pior que tá vindo de lado de onde eu fui atiçar eles lá a culpa é tua então não gostaram tá mostrando que o tempo dele tá travado ele tá vindo exatamente do buraco negro onde você falou que que dá que dá para ir Mike se tula se tula em só tem três milhões só mano no que nos planeta que a gente tem alcance para mandar com as naves esse é o que tem mais não tem muita a gente tá sem muita opção só tem dois planetas que a gente tem alcance para botar as torres sem fazer a pesquisa ver em Deneb do fim é também a três milhões três milhões mas o planeta só nenhum planeta desse Deneb do fim tem dois milhões tá tudo não pode aí então é melhor é o Lucas só botou do sistema solar e não botou do planeta só nenhum planeta tem dois milhões de ferro acha coisa melhor aí não vai ter que ser né a da fera não dá para não dá para aí tem que ter visualização quatro se tula é o que dá esse ter bilho e se tula é muito planeta em se tula é o que eu vi o bom no se tula que tem cinco milhões de titânio quatro milhões de cobre milhão e meio está orgânico que a gente tava precisando não cristal orgânico a gente tá de boa tá de boa é que a gente vai usar cristal orgânico agora para fabricar cristal do casimiro né é assim por isso lá já tentei os cristal mesmo precisa fabricar o cristal então vamos lá o Brutinho não consegue evoluir tá motor azul tá faltando a roxa aqui para fazer os motores vinte e três mil de ferro nesse quatro mil de ferro no estratégico dois dois mil de ferro 200 mil no estratégico cinco e e tantos mil no estratégico quatro só que no quatro a deu certo lá acho que a a farme deixa eu ir lá só para dar uma olhada a produção lançador tem que ser muito grande ou não vai ser mediana foi e a produção tem que ser muito grande dos lançador não não é só deixar os lançador produzindo só uma fábrica só na verdade o farm não deu certo e não deu não deu acabou a energia aqui não tem rod de deutério disponível em torre para puxar bem só diminuir a porcentagem não não tem não e acabou sabe por que que acabou né ideia deutério não tarde os geradores aqui já estão sem eles não é deutério não é ferro vai motor azul para fazer o rock ela rápido e não aqui a gente ainda tem 400 mil de ferro aqui aqui parou a extração completamente porque não tem energia bateria então não não rod de que eu tenho para ligar aqui eu tenho mais assim inclusive vou ligar agora é o daqui tá completamente parado e aí onde a gente tinha feito farm ficou o buracão lá aberto eles não pousaram de novo por isso que eles não estão atacando aqui porque o planeta desligado eu sei que tá sem energia pedro tô só coloquei lá para girar para puxar na hora que tiver energia vou tapar o buraco aqui mas não tá dando para para pensar em farm agora não deu energia é verdade que tem um monte de coisa ligada nós perdi vi tudo minhas corvetas de novo caceta eu te entreguei todos os os reator não tem nenhum aqui eu tô atacando já quebraram aqui já manda um monte de coisa fazer mais energia eu tenho bateria em mais ou menos próximo não tem eu vou mais só tem uma torre de sinal só uma torre de sinal só para fazer os torres de sinal dá só uma saraivar vem os me a mão do ícara essa munição é bem ruim zinho é é lenta né muito 50 bagulhinho aqui para a droga tava na e tem torre aí mike tava no modo de combate mesmo caramba tá tendo que repor na mão agora mano negócio não era na mão isso aqui tá vendo um monstro já com os mísseis lá corvetinho ataca no planeta fiz cagada aticei a raiva atacando lá o planeta provavelmente qual o planeta atacando esse ou esse não sei agora eu coloquei para atacar as estação de relay as corvetinha botei três daquelas daquelas águas rodórias sei lá o tal brutinho tá eu tô aqui arrumando as coisas só quebrou tudo aqui estão vendo aqui pronto vamos ver se a defesa do marco vai dar certo energia não sei o que tá energia de vez que eu vi tava tava complicado essas torres não precisa de energia mais nada de energia eu te acho que agora vai aumentar e a entrega de ferro aí a gente consegue aguentar mais um pouco sem sair do planeta eu já botei energia né que você botou aqui mais que não precisa configurar aí eu tô vou também baló não precisa configurar se espanhão que você colocou aqui aqui não a gente do padrão tem uma configuração para atacar tipo a o alto não sei que nós passa né o atmosfera alta mas como não tem nada no planeta nem precisa por nada disso eu falei que era um bom investimento que eu precisava ter feito três mil munição ainda é um bom investimento pois é agora vai voltar a entregar o ferro aí eu vou dar uma passada lá no cinco para ver se tá tudo certo é porque o outro ferro também vem de lá cadê a tua até tá indo um vamos lá para o cinco então vamos lá tem que desligar não vou gastar muita energia falta energia aqui é engolou e isso que não tem não tem ferro mais brutinho os dois planetas com o ferro não tava extraindo a a boa energia que a demanda desse planeta aqui é 84 megawatts deveria ser 84 deveria ser tudo isso não tá tudo está extraindo ainda mas bem devagar eu botei um pouco de coisa no negócio peguei 30 que eu tinha de munição e joguei nos as usinas deve durar um pouco e aumentar um pouco é como a gente tem bastante coisa solar não vale a pena botar no bagulho em cheio de bagulho solar nos que tá nas nos planeta que tá no final do sistema solar eu acho que só isso aqui tem um 119 por cento que a gente tá melhor a pena eu acho tudo abaixo de sempre por esse aqui que a gente tá mais que é 43 por cento é o nove a 90 o dois está com de energia de energia não tá só não tá sobrando deutério para é então porque que tava faltando ferro por isso que não tava dando porque o para fazer o rod deutério de ferro para fazer os três motores porque vai motor azul a gente tá entrando e tá indo embora o ferro ver como é que tá agora o o ferro do sistema 378 mil e abaixando sei lá um 100 por segundo o tempo inteiro tá baixando 100 por segundo parece algo botou lá para fazer as o lançador a gente saber se o lançador atiça a raiva e pelo menos você que já tá feio motor azul eu botei para fazer eu botei na torre dá para fazer pelo menos um e aí passei direto agora é isso que a gente tá sem energia e vai ficar porque não tem deutério tem que fazer os rod de deutério o que a gente tem no no ícaro tem que botar lá para para queimar para voltar a produção de rod de deutério que deutério a gente tem azedou o pé do frango gente e para quem não entendeu o que tá acontecendo aqui deu ruim hoje ficou um tempão sem puxar ferro para o planeta tem um tempão deve ter ficado umas duas horas brutinho sem puxar ferro e zerou tudo zerou todos os buffer que tinha porque mesmo gerando os buffer fora isso tinha mais o tinha uma reserva grande de rod de deutério sim então é que tá lembra quando eu fiz as contas eu falei que durava mais ou menos umas três horas três horas em produzir e sem produzir a gente ficou sempre produzindo deutério botei para virar energia sai fazendo o catado aí de motor três para cá ela gasta muita energia eu já posso botar umas para enviar para gente fazer o teste e não pode enviar pode deixa eu cadê onde você tá só aqui onde eu tô tem duas que é o que tinha com que eu falei com os motores azuis tá ótimo só para gente ver se sobe a mão é dos lança-fogueira do da produção de petróleo lá tá do lado oposto planeta de lava seria uma ótima ideia mas não tem não era nem para tá pedindo uma energia do chão não peraí que eu parei aqui para fazer uma limpa o sistema tem lava que a gente consegue ver aqui atualmente são dois sistemas só esse sibilã é sufúria não é a clones também não o picante também não também não assim também não e esses aqui nem o outro seria esse aqui ó a esse é lava o de 2 milhões é lava brutinho qual de 2 milhão o planeta que tem 2 milhões de ferro lado do 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 próximo da gente aqui seis anos luz ele é de lava dá para a gente produzir energia para cacete transportar em baterias é para cá é o aos mídia é né do fim o bike vai vai enviado ele viu que acabou a energia e não tem como recuperar a liquido tem uma produção de motor parece que o petróleo acabou em vocês deu problema lá no outro planeta deixa eu ver fazer estratégico 2 eu acho que deu destruir algumas coisas não ainda tem 14 por segundo lá de petróleo errado lá eu ouviu que eu tava falando tem que juntar tudo aí as tranqueira e lá para o dentro do fim lá que lá o planeta que tem 2 milhões de e de ferro ele é planeta de lava vai fabricar um monte de e transportar com bateria energia para cá a energia já começou a falhar já que rapaz aí eu tenho energia para hidrogênio a gente ainda tem bastante então significa que tem bastante deutério você também botou onde as velas eu vou botar um pouco aqui de hidrogênio aqui para ajudar aqui na nossa forma do ar e aqui não era para ser petróleo não mano só para você requisitar você conseguir requisitar para você requisitar 10 mil velas já é a lei que onde é que você colocou um de desgraça você falou que tava aqui perto do petróleo é que tudo demorou demais eu peguei pegando e já é mais um rateio de motor azul aí mais é na verdade põe prioridade na na torre de motor azul para enviar para os rod de deutério se fizer isso resolve até a gente ir lá buscar mais ferro e o ícone de prioridade agora você pode priorizar entre duas todas duas horas sem puxar nada de ferro ai caramba é verdade é com entrada de eu achei que era por dentro é na própria torre mas pode não tá funcionando será pode não tá funcionando a mira aqui dos canhões eles estão trocando o tempo inteiro a gente tem que começar a fazer botar nome nas torres aí não existe não Mike no endgame você tem mais de 500 torres para poder botar prioridade tem que ver qual que é a posição em relação ao sol aqui é não vai dar mesmo né não solta do lado oposto deixa eu ver se eu consigo criar algum suar me que tá fora do hora do range aqui esse aqui tá fora do range eles poderiam atirar pode atirar nesse aqui tirou a 5 porque que ele não trocou para 5 esse aqui também 56 a uma tá 0% outra 56.2 para quem tá assistindo aí não tá entendendo nada tá eu tô começando a arremessar as velas e falar e as velas estão indo na direção que você tem no caso é a órbita 5 a órbita 5 ela está com essa configuração aqui ó aqui ó ela dá para ver as velas e nas velas começando a formar ali inclusive tem que fazer a pesquisa para aumentar a vida útil das velas e aí esquecer essa aqui vai ser cara demais aí elas duram meia hora e aí agora com essa energia a gente consegue agora fazer este cara aqui que não pesquisamos ainda que acho que precisa da pesquisa verde tão pendurado na verde Brutinho precisa do não na verdade não 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 já tem já tá aqui ó o rei rei se ver ele aqui aqui ó foi lá para cima desse cara aqui ó rei se ver com ele a gente consegue puxar energia da da estrela e aí depois a gente pode alterar ele para ele produzir foto que a gente transforma foto matéria escura e aí consegue fazer o rod de antimatéria de antimatéria o último do jogo e não só tá lançando as velas só Thiago não tá montando o frame não que a gente lançou para ver se você atiçava a raiva e parece que atiça assim ó e foi para 0.1 que tem que fazer o rei receiver mas não vai dar energia nenhuma e vai dar quase nada de energia conversão é muito baixa o deutério para uma torre entre estelar isso aqui ó e para poder fazer combustível de antimatéria aí ó e tá longe tá longe fez o rei se ver na mão eu fiz na mão onde você tá o toque nos canhão de um polo vem aqui perto da da fabricação de de vela eu não sei se vai dar tempo mano mas era para a gente tá fazendo preparando para mudança porque já tem 281 mil de ferro ele tá tá vendo ele aumentando ali a potência o botinho ele tá produzindo um ponto dezoito megawatts e tá subindo só que quando ele chegar no ele perdeu a conexão com a estrela quando ele perdeu o sol e no caso ele tá apontado para o sol agora né E aí tá apontado para o sol ele vai começar a perder conexão e aí para isso não acontecer tem uma pesquisa ou por enquanto a gente faz ela por enquanto a gente não consegue tirar muita coisa disso aqui pois que a gente não fez a espera de idade até agora é porque o ideal é depois da pesquisa verde começar a realmente montar a espera de idade depois da ver vamos fazer gerador de magma e eu tenho quantos aqui eu tenho quatro alguém vocês tem mistério azul pode vir aqui me ajudar não tem mais esteira azul mais eu tenho eu tenho 1500 certas e eu tenho que mudar a torre do a produção aqui e aonde mais que você tá e eu sou de Deutéria perto da no mercadinho agora tá dando para ver o nome de longe antes não dava não passar para essa torre grande aqui é que eu consegui botar que você quer ou finaliza esteira aí que a gente tem que ir para para outro sistema está ouvindo não tem mais para fazer a mala para não tem mais ver aqui tem que fabricar o extrator do magma para a gente ir para lá tem que fabricar também o negócio de de puxar a energia o o conversor ali como é que é o que a gente tem você tem que fazer essas coisas esse aqui ó o que é o que a gente precisa de energia a gente precisa de geotermal a bateria bateria gente tem bastante né mas estão fora carregada e não a gente carregada beleza e a frente começar a trazer para para cá e descarregar alto do baú tá carregado bom se tiver põe no chão já tem 135 e o problema é que ficou muito tempo sem trazer minério de ferro fabricando aqui Mike só tô mandando a torre que essa que a grande tá por prioridade você colocou prioridade só que só nas grandes mas eu acho que não tem mais motor sendo fabricado então não vai puxar de lugar botar a prioridade para cá bom deixa eu preparar aqui tem carregadas Brutinho tava carregada onde elas tava tava no baú eu tô botando aqui no chão para ajudar tem mais precisa delas carregadas não não a gente era delas na verdade descarregadas a gente vai carregar elas lá e tem mais tem mais tá não não tem mais não eu peguei toda que tava no baú quantas você tem eu tava com 130 e pouco tudo carregada tudo carregado tá tá tudo não vai você tá precisando está consumindo 1.7 gigawatt que aconteceu e quando tudo isso porque ficou sem puxar o ferro onde tem mais bateria descarregada no planeta e lá no chão espalhada eu achei uma um pouco de um é tão posterzinho tá eu vou pegar a cacete cadê a pro que é tem que fazer o gerador geotermal deveria tá fazendo lá no mercadinho já faz tempo dá os que tem aqui de 20 e um 9 no do inventário do que é o gerador geotermal o que põe no buraco é o que põe no buraco não não é o tô falando do do outro que queima carvão a queima cara esse daqui o hidrogênio tá bem ainda tá diminuindo que tá acabando o petróleo tá chegando na verdade então por enquanto vai manter aqui tem bastante hidrogênio aqui dentro da torre e se a gente colocar essa torre aqui como supply ela vai pedir lá tá 3,6,9 só um pouquinho de pedra não tô conseguindo priorizar direito pra ele pra energia tem a produção no meio tem nenhuma produção de bloco de concreto não já fui nela botei também na farmzinha tem uma torre também eu botei ela fazendo a prioridade tipo essa prioridade tá faltando o motor verde aqui tem que botar o motor verde também para ver de tá tá produzindo ainda pouco mais tarde só tá faltando agora o motor verde para continuar fazendo a motor verde também consegue queimar a firey eye o imã também e também tem que tá no grupo um também eu botei no meu tem uma torre com dois mil e não é uma torre eu tô indo no grupo um outro irmão no grupo mas deve dar prioridade eu falei nesse momento aqui não tem como desligar tá tem como desligado tudo depende de tudo hoje nós temos a prioridade ou ela tá mal GG porque parou de produzir trazer ferro ó tá chegando 4.500 de 4.200 de ferro aqui ó tá chegando uma lapada só a gente conseguiu arrumar prioridade para essa torre que você encher primeiro a gente consegue voltar para o jogo a gente não perdeu ainda tipo tá tranquilo vou voltar tranquilamente sem se preocupar você tem que correr os problemas que eu não sei se tá funcionando isso tá tranquilo pô a gente não perdeu o jogo a gente simplesmente abandona agora tá funcionando aqui é que eu não tô vendo chegar para cá o Zito ó a rosquinha já tá com a esteira cheia já é que começou a chegar de novo aqui já o ferro tá chegando até que legal tem várias flores que estão cheias de motor azul mas é que tinha que ter motor azul as velas estão tudo espalhado tá querendo tá subindo bem devagar a daqui a e realmente atiça elas a tirar vela e como de energia esse cara aqui tá puxando agora 4 megawatts ó é um sinal de 100 por máximo que ele vai gerar é 10 megawatts só que ele não vai conseguir chegar nosso nossa geração tá três vezes abaixo do que eu tinha tem que ir lá e a gente tem que ir lá porque tá faltando energia agora para produzir mesmo porque as torres já estão com os itens você tem quantos aí dos que põe no buraco eu fiz mais tô com 17 que foi no buraco o motor azul tá que precisa entrar assim como você sair os primeiros não pera aí tem que fazer o Energy Exchanger pô senão não adianta nada fazer vários Energy Exchanger tem que fazer vários sabe onde é que tem os recursos fáceis para fazer aí Mike ele pelo menos uns 20 pelo menos para deixar 10 mais aqui e levar 10 para lá para começar tem tudo é aço tem liga titânio tem processador não tem alguma alguma torre tem sobrando o processador tá fazendo tem que ver se tem já na torre tá zerado aqui não vai ficar acho que nem precisava fazer Mike acho que aqui na onde fez o onde fez aqui as na vizinha acho que dá para fazer só parar de fabricar na vizinha pera aí Mike não faz aí não acho que tem tudo aqui já agora tô pegando tá chegando deixa eu parar a produção de nave a gente não vai usar agora eu quero também da comenta começou a sair já deu tempo com 60 processador vai precisar aí né o processador tem bastante tem bastante então acho que vai fazer o que é uma só isso dá não faz mais mais fábrica mais fábrica mais rápido de produzir melhor mas sim para a gente tá voltando a loucura desespero não altera que o a prioridade já já estabilizou deutério eu tô vendo a energia tá voltando só que o ferro vai acabar entendeu esse que é o problema o ferro vai acabar atualmente no sistema nós temos 200 mil de ferro eu botei um fã um banco de 2.000 motor aqui para deixar aqui no deutério e com prioridade tá é o suficiente para gente ir voltar e não tem esteira né voltar para eu tô usando amarelinha pega esteira aí mano que tiver porque a gente vai ter que levar esteira tem que levar eu tenho bastante esteira até para montar alguma coisinha lá eu tenho um sistema mas eu não sei se vai tá livre o polo lá eu tenho um sistema bom de carga de bateria e o maior problema são as armas ele tá aqui ó tem munição só precisa de entrega de míssil lá míssil a gente tem a gente tem tempo tem que botar o arp na na torre é algum desses canibal aqui ó cara esse cara tem o arp produção só tem o arp só é isso aqui ó ele vai 39 energy exchanger ou seja 39 na carga né aí na descarga que é o da descarga que é esse é algum desses canibal aqui era não isso aqui é quando chega no planeta é a isso aqui é é verdade o canibal é que é para devorar o planeta então já tava tudo separadinho já para extração já tá tudo no esquema acho que o cargo e descarga é a mesma coisa só tem que mudar o jeito eu acho que a mesma coisa bom para começar a carregar eu tenho que fazer quantos aí já tem 26 não tá louco só a minha BP vai 39 para carregar tem que fazer a descarga aqui ainda então eu espero fazer a BP tô procurando eu entrei aqui só para dizer que já tem a de descarga já tem a BP de descarga pronta aí na lista tava lá eu não vi e deixa eu ver de novo tô pensando atenção em outras coisas aqui ó boa pedro ela é 39 de descarga é isso aqui não dá para pôr ela aqui nesse planeta a gente vai ter que tirar lá a parte vai ter que tirar essa parte de que o Mike construiu aqui em cima aqui ó tem que tirar várias coisas na verdade para montar a extração lá já tem só que isso aqui é uma extração básica tá ela não é tão top assim não viu ela dá conta de produzir bastante bateria mas para nossa demanda aqui quanto é que ele descarrega 84 Mega boa ficou forte isso aqui hein Ah é verdade ele foi bufado depois né é verdade ele foi bufado já dá para ir para o time hora para se tu lá não é de medo e a pai bem no final da Live hein mas pelo menos a energia voltou né agora tem que ser tá o planeta tem que pegar pegar esse bicho aí hoje ainda dá nada nada tá cheio de planeta do Magma sempre é o planeta que eles eles focam bastante ó tem os polos pelo menos estão livres os dois e trouxe solo Brutinho trouxe o solo tá boa dois minutos usar nesse aqui ó que você vai pousar tem que fazer a defesa e depois da defesa tem que fazer a extração da uma ajeitada aqui Brutinho desse lado aí peraí 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 acabou põe esse cobre para baixo do chão aqui ó eu vou pegar aqui ó mostrando que eu não tenho aí eu não tenho 20 vai fazer uma pedida de hidrogênio bateria no chão não viu se tiver não põe não tá tudo vazio acho que eu tô Mike eu acho que não tem o arp nas estações aí eu vim sem nave a de aqui tem míssel precisa de Warp e a que tem hidrogênio precisa de Warp tá um arp em casa só que eu tenho de Warp não tem Warp feito aí é um baúzinho com arp tem um baú com arp e um arp só não dá né mano ele precisa de dois warps é isso aí voltar o gênio e onde que tá o abrir o painel aí ó Mike aperta o i aí você vai ver onde é que tá aí o míssil tá vindo muito bom muito bom Mike tô gostando agora no hidrogênio não a U não tá significando os luz não a U significa Astronomic Unit é unidade astronômica e é uma medida e se eu não me engano para gente no mundo real ela indica a distância entre a terra e o sol eu não sei qual que é a medida mais uma a U é a distância entre a terra e o sol diga as na vizinha vai tomar passando terror aqui as na vizinha não as armas passando terror nas naves atacou aí quando o bagulho chegar perto eu comecei a fazer um tiro voando para ele é galera vai ter que ficar para a próxima live se a gente começar agora vai ser no mínimo uns 40 minutos de de batalha aqui mas tá tá estabelecido tá estabelecido beleza Brutinho de boa beleza Mike tem que finalizar já é nove horas amanhã pelo menos amanhã a gente já começa com o objetivo né tomar o planeta de magma e começar a carregar bateria até umas horas e fazer o ciclo e cobre e fazer o ciclo e se mandar ferro cobre cobre nem precisa é mais ferro mesmo tem 2 milhões de ferro nesse planeta aqui inclusive a próxima pesquisa de extração já dá para ter feito mano tem quase 2 milhões de cobre nesse planeta aí dá para ter feito a distração dá para ter ainda nós dá para ter durado muito ainda ó 12 por cento ia render tá essa aqui já não dava vacilamos mano vacilamos muito vacilamos muito a gente perdeu 20 por cento de velocidade de extração e 12 menos 12 por cento e mais 12 por cento de rendimento Brutinho e lá para ter segurado um pouquinho mais lá é isso galera finalizar por aqui e eu acho que nem precisava de da pedida de hidrogênio né e começou a chegar já vou dar um save aqui amanhã a gente continua exatamente desse ponto e se você botou amanhã não perca que amanhã tomada do planeta de magma para nossa independência energética até ter a esfera de Dyson a gente se vê lá galera vale e aí E aí E aí E aí E aí E aí